Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois produtos que ajudam a disfarçar as varizes, disfarçar estrias, celulite. Eu usei ele para fazer as fotos do meu ensaio gestante, né? E meninas, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse produto, tá? Esse um que eu vou falar. Mas, surgiu algumas dúvidas e também vários comentários, as meninas me perguntando, é bom mesmo? Não sai na água mesmo não? Eu posso usar na piscina? Posso passar o protetor solar antes ou depois? Eu vou responder essas perguntas, tá bom? E posso dizer, meninas, que olha, eu amei esse produto de verdade, tá? Tanto é que eu trouxe de novo ele aqui para falar para vocês e trouxe outro parecido, só que é parecido, tá? Não é igual. Esse é top dos top mesmo. Esse aqui que eu tô falando é Make, acho que é Nis, né? O nome da marca. Eu comprei esse produto aqui, maquiagem para pernas, ó, na Feira dos Importados aqui em Brasília, numa lojinha que tem bem já na, sabe a rua principal? Tem gente me perguntando também, na rua principal, assim, da feira, assim, na entrada principal, aí a loja fica assim, ó, desse lado assim, eu não lembro o nome. A cor que eu escolhi é pele clara, tá? Mas tem outras cores também. E você pode encontrar esse produto na internet, você coloca lá, maquiagem para pernas. Nis, você vai achar todas as cores. Se eu não me engano, tem cinco cores. Ele fala que é a textura assimilada a meia-têxtil e não mancha, é a prova d'água, é resistente, cobertura uniforme, disfarça imperfeições. Eu testei ele lá na feira e fui lavar a mão. Claro que eu não peguei e esfreguei a mão, né? Eu fui lavar a mão, passei depois o papel para secar, passei o álcool e mesmo assim ele ficou na minha mão. Desculpa. Mesmo assim ele ficou na minha mão, meninas. Aí eu vi que o trem era bom mesmo, eu paguei, acho que foi 35 nele, tá? Aí, meninas, o que acontece? Para passar a gente tem que agitar. A gente agita, faz um barulho, faz um barulho chato. A gente agita e vai. Ui! Olha, voou tudo aqui, meu Deus! Tá, depois eu me limpo. Tem que passar de longe, né? Eu passei muito de perto, mulher. Aqui, eu tinha uma mancha bem ali. Ó, concentrou, né? Eu vou espalhar agora, por isso que ele espatifou tudo. Acho que voou no meu rosto. Ó, vamos lá. Eu passo ele, dou aquela espreizada, tampou aquela manchinha preta que eu tinha aqui, ó, de queimadura. Olha aí. Pele clara isso, tá? Voou aqui na minha roupa. Depois eu vou ver para tirar. Olha a diferença do braço desse braço. Como que ele fica? Não fica tão forte, né? Vou passar nesse aqui, que nesse braço eu tenho várias manchas de queimadura, que eu... Às vezes eu encosto no ferro, ó. Tenho essa mania, ó. Tá vendo aqui? Não é sujeira, não. Eu encostei no ferro esses dias. Ó. Eu sou muito desastrada. Aí, eu vou fazer isso. Vou passar aqui nele. Meninas, teve uma pessoa que falou que esse produto não presta. Uma moça. Falou aqui nos comentários lá, né? Ó, vou até aqui. Falou que esse produto não presta porque tem que passar na perna inteira. pra poder fazer o efeito. Mas, eu fiquei pensando. É lógico que tem que passar tudo, pra ficar tudo igual, né? Ó, igual eu passei aqui, daqui até aqui, ó. Ficou... Eu não sei se tá dando a diferença aqui. Ó. Tem que passar tudo pra ficar tudo igual. Igualitar, né? Igualitar. Deixa eu ver... Não vamos fazer besteira, né? Temos que passar de longe, né? Isso eu já vi. Já falhar. Não consegui passar de longe porque eu quero olhar. Aí, agora eu espalho. Passei aqui também desse lado. Aí, tampou minhas cicatrizes de queimadura, ó. Mas, ele não secou ainda. Ele vai secar, tá vendo? Ó. Assim que eu faço na perna, no bumbum, eu passei pelo corpo todo esses dias, ó. Vai secar. Esse aqui já secou. Olha lá. Tá vendo? Ó. Agora, eu posso vir aqui com pó e passar. Tipo, fazer uma maquiagem mesmo na pele, ó. Eu venho aqui com pó ou com protetor solar, né? Pode ser o protetor solar em pó, que eu tenho ali. Mas, meninas, venho com protetor solar em creme. Eu esperei secar. Pra ir na piscina, eu fiz assim. Eu esperei secar. Eu passei ele. Esperei uns 20 minutos. Depois que eu passei o protetor, tá bom? Eu não passei o protetor antes e depois passei ele, não. Eu passei ele primeiro, porque ele é como se fosse a pele da gente, né? Aí, eu venho com protetor solar e pan. Passei aqui na minha perna. De um lado, eu passei esse, né? Nis. De um lado, eu passei esse. Do outro, meninas, eu passei esse creme aqui, que eu já vou falar dele agora. Da Natura. Ó. Deixa eu mostrar como é que tá ficando. Olha lá. Pera aí. Aqui tá um pouco... Ó. Já tá secando, ó. Então, aí, meninas. Tampou, viu? Cobriu aqui a minha mancha, minhas cicatrizes e manchas de queimadura. Aí, o que que acontece? Eu fui fazer o ensaio agora em novembro. O ensaio gestante, né? Do ano passado, agora. Eu fui fazer o ensaio. Aí, eu fui, passei na minha perna, né? Na minha coxa aqui. Tudo por tudo, assim. O bumbum, passei por tudo, espalhei bem. Por que que eu fiz isso, parcei? Porque eu tenho muitas veias, né? Eu sou... Eu tenho micro-ovariz, eu tenho veias aqui no braço, assim, ó. Na mão. Aí, eu não queria que saísse na foto, né? Apesar da mulher fazer o efeito. Voltando aqui, meninas. É uma pausa pra respirar, que eu tô meio foicante, né? Meninas, aí, eu passei na pele do bumbum, passei aqui por tudo. Aí, eu fiquei de boa lá, né? Trocando de roupa lá. Teve uma mulher pra me auxiliar. E a fazer a troca dos looks. Eu vou postar o vídeo aqui no canal. Da minhas fotos, né? Gestante. Aí, meninas. Eu não fiquei com vergonha, assim, de estar só de calcinha e sutiã perto delas, né? Pé da fotógrafa e pé da ajudante dela. Por quê? Porque eu tava toda coberta com esse produto aqui. Aí, ele deixou eu mais confiante, né? A minha pele ficou bem bonita. Olha, igual tá agora aqui, viu? Mostrei aqui ao vivo pra vocês aqui. Acho que eu não passei direito, mas... Olha aí. Escondeu. E tem um detalhe que eu vou mostrar aqui pra vocês. O produto tá vencido. Olha aí. Focou? Ó, venceu mês 5. Mês 5 de 2021. Venceu. E foi em novembro. Eu usei ele dia 25 de novembro. E agora eu usei também. Tá vendo? Eu fiquei... Eu vi que tava vencido. Só que eu fiquei com dó, né? De jogar fora. Né? Eu fiquei com dó. Eu quase não usei. E usei na piscina. Usei, às vezes, pra sair. Uma ou duas vezes, sei lá. E depois pra usar no ensaio. Aí eu vi que tava vencido. Mesmo se eu usei. E mesmo assim, né? Ele tá ainda muito bom. Mesmo estando vencido. Vocês viram aqui, ó. Já secou, ó. Não sai. Olha lá. Aí agora é só passar o protetor. Foi isso que eu fiz pra ir na piscina. Eu vou ver se eu acho a foto aqui pra postar pra vocês. Um lado eu passei esse da Nis. Nis, não sei se é assim que eu falo. Do outro eu passei esse aqui da Natura, ó. Bebê... Ele é um bebê creme corporal da Natura. Ele é o hidratante, né? Ó. Novo bebê creme desodorante para o corpo todo dia. Sua fórmula tem micropigmentos de cor concentrados em um creme clarinho. Que vão se rompendo ao espalhar pelo corpo. Uma leve tonalização vai aparecendo. Adaptando-se ao tom natural da sua pele. Deixando-a uniforme e hidratando profundamente. Para utilizar, aplique uma pequena quantidade do bebê na região onde desejar, exceto no rosto. Para um efeito mais intenso, vá aumentando aos poucos a quantidade. Espalhe bem para ter um tom uniforme e pronto. Sua pele radiante e nutrida. Pode ser usado sozinho ou combinado com seu creme. Aí, tá falando aqui, ó. Os benefícios dele. Ele hidrata, realça, uniformiza. Adapta ao tom de pele, né? De cada um. É fácil de espalhar. Absorve rápido. 91% de ingredientes naturais. E ele fala efeito meia calça. Bem aqui, ó. Efeito meia calça. Olha, tô vendo aqui. Que lindo. E eu achei o cheirinho dele bom, ó. Ele é... É alça? Não, não é cereja, não. Deixa eu ver aqui. O cheiro dele é assim. Não é forte, sabe? Ele é pele clara à média, tá? Ameixa e flor de cerejeira. O cheirinho dele, tá? Eu não sei se tá tendo na revista ainda, meninas. Eu não prestei atenção. Eu sempre encomendo produtos da natura. Mas eu não prestei atenção. Olha aqui. Ele é claro. Quando eu olhei, eu falei. Meu Deus, será que isso vai... Vai pigmentar alguma coisa? Vai funcionar? Olha só. Ele é claro. Vou passar... Ó, eu passei aquele outro aqui, né? E vou passar agora desse lado aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Ele não promete cobrir a mancha, mas ele fala que dá o efeito meia, né? Ó, eu joguei aqui. Ele deixa a pele bronzeada. Só que ele não é a prova d'água. Ele sai no banho, meninas. Tá bom? Ó, ele é cheiroso, hein? Já espalhou o cheiro pra todo lado aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma pinta. Alguma mancha. Não, ele não vai cobrir tanto a mancha. Olha aí. Tá ficando bonito já, ó. Viu? Ele já tá ficando diferente desse braço. Deixa eu espalhar melhor. Não sei se eu peguei produto demais, né? Tem isso também. Não secou. Ele hidrata e deixa a pele colorida. Fica tipo um pouco o efeito base, né? Mas ele não é tão forte. Aqui acho que eu já passei, né? Aqui eu já passei, meninas. Aí não tem como passar em cima do outro, ó. Não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas eu tô vendo a diferença aqui, ó. Onde eu passei o outro produto, né? E espalhei. Aí ficou assim. Aí vamos ver como que tá ficando esse. Ó. O outro tá desse lado. O da Nis. E o da Natura tá desse lado. Olha lá. Já tá. Só que ele não tem... Parece que ele não é tão forte. É só um hidratante tonalizante mesmo. Tá vendo? Eu usei ele assim. Em um lado, eu fiz o teste na piscina. Em um lado eu passei o da Natura. Do outro lado eu passei o da Nis. Eu passei o protetor solar em creme. Nos dois lados. É o mesmo tipo de protetor dos dois lados. Aí o da Natura, ele saiu um pouco, tá? Ele ficou... A pele ficou bronzeada. Só que ele saiu um pouco. Já o da Nis, né? Aquele outro ali. Como ele é a prova d'água. Ele não saiu. E não saiu nem depois que eu fui tomar banho. Sabe como que ele sai? Só se você pegar... Ele vai saindo aos poucos. Mas no banho, a primeira vez que você vai tomar banho, né? Você tem que esfregar. Ele só sai se você esfregar. Passar tipo uma esponja nele. Pra tirar, ó. Ó, ele gruda mesmo. Ficou seco. Olha aqui. Saiu, ó. Vou pegar essa parte aqui. Que tá mais limpa. Cadê? Ó, tá vendo essa parte aqui? Vou passar aqui agora. Pra vocês verem. Que ele só sai se a gente esfregar. Viu? Aí ele vai saindo. Se esfregar, vai saindo. Isso aqui é um lenço umedecido de bebê. Tá? Aí, se eu tomar banho e não esfregar com a bucha nem nada. Só passar o sabonete assim. Pronto. Ele continua ali. A pele fica mais bonita ainda. Porque fica mais natural. Aqui secou. Ó, ficou hidratada. Secou. Dá uma leve tonalização. Mas ele não é a prova d'água. Ele é mais assim um efeito tipo... Que você quer ir na praia. Não quer ficar tão branca, né? Ou depois até pra valorizar mais o seu bronzeado. Aí esse aqui. Eu não lembro quantos que eu paguei. Mas... É... Eu gostei desse creme aqui. Eu não usei muito, ó. Usei mais esse aqui mesmo. Ainda deixei ele vencer ainda, né? Tinha que usar mais, né meninas? Agora que ele tá vencido. Não é bom ficar usando, né? Eu só usei porque foi uma emergência. Foi uma coisa de emergência, assim, pra fazer as fotos. Mas... Eu falei pra mulher, olha. Qualquer defeito que tiver aí. Celulite, variz. Você tira tudo, tá? Falei pra ela assim. Então, ficou muito bonita as fotos. E eu vou postar aqui no canal. Meninas. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. E eu acho que vale a pena, sim, você comprar esse produto aqui, tá? Olha, ainda ficou ali ainda. Eu esfreguei, ó. Tá vendo? Tá ali. Em volta tá ali ainda o efeito dele, né? Passei desse lado. Vê se eu passei o da Natura. Então, meninas, eu acho que vale a pena, sim. Um preço bom, né? Ajuda a gente ter mais confiança, sabe? Isso que eu notei. Ajuda a gente ter mais, assim, liberdade e confiança com a própria aparência, né? Que é tão ruim a gente se sentir, assim, feio ou diferente dos outros, da mesma idade. Esse negócio de comparação, né? Que a gente faz, às vezes, né? Se comparando, pensando, ai, poxa, minha perna tá cheia de microvariz e variz. Ou é muito branca. Aquela cor desuniforme. Então, esse produto ajuda a dar aquela melhorada na autoestima da gente. Espero que tenham gostado. Deixe o seu joinha, seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!